Essa eterna cruzada entre as religiões e os LGBTs está declarada a guerra e este é o vídeo de hoje. Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal, comigo está tudo joinha. Pois é né pessoas cheirosas, desde que se criaram as religiões para atender o interesse deste ou daquele, parece que o maior foco da maioria delas é proibir, matar, coibir, semear ódio. Eu não entendo porque em nome das religiões se persegue, se tiram direitos, se semeia preconceitos, se mata. Não comerás isso, não andarás assim, não falarás com ele, não deitarás com alguém que ama. Só porque esse amor é igual ao seu. E nesse mundo de negações, os LGBTs foram escolhidos como os bodes expiatórios de uma guerra secular que até o momento se parece desigual. Mas vamos focar única e exclusivamente nos LGBTs brasileiros e nas religiões aqui do Brasil. Religiões estas que são patrocinadas por aqueles que se auto-intitulam pastores. Pastores estes que exploram mentes desinformadas, mentes simplórias, mentes doentes, mentes desesperadas. E a desinformação desses pregadores é patética. Brincam até com a saúde de seus seguidores, espalhando desinformação. Eles simplesmente semeiam ódio na mentes daqueles que os seguem. E muitas vezes não conseguem discernir entre o que é certo e o que é errado. Casos de LGBTfobia infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns. E a toda semana descobrimos um ou outro caso que nos faz repensar o que estamos fazendo. E sempre há aquela desculpa para jogar, para tirar do ombros deles a responsabilidade por tanto ódio, tanta desinformação, tanta homofobia, tanta LGBTfobia. Mas está na Bíblia. Deus disse, Deus falou. Oi? A Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas durante muito tempo. Baseadas em informações que foram passando de gerações em gerações, de boca a boca, como um eterno telefone sem fio. Lembram dessa brincadeira? Começava-se numa ponta, falando uma coisa, chegava no final, falando outra. Pegaram? E as religiões, criadas para atender o interesse de alguns, de alguns poucos, foram surgindo conforme as necessidades, conforme os interesses foram crescendo. Mas por que escolher os LGBTs como a raposa da caça? Como um alvo predileto? Haveria algo de muito poderoso nos LGBTs, que seja desconhecido da própria comunidade, que seja desconhecido do próprio LGBT, que talvez não saiba o poder que tem? Haveria algo tão forte nesse grupo, que vem secularmente sendo marginalizado, que põe em risco a masculinidade frágil de alguns? Teriam os LGBTs o poder de destruir religiões provando as mentiras que algumas delas pregam? Não sei. Sei apenas que chegou a hora de um Stonewall brasileiro. Não dá mais para ficar calado. Não dá mais para ela ser um manso cordeiro. Chegou a hora dos LGBTs pararem de se reunir somente para assistir um show da Gaga ou então torcer para uma drag do RuPaul. Mas, apesar da violência pregada por algumas religiões, eu vejo surgir no horizonte um leve sinal de resistência. Vejo que os LGBTs estão começando a exigir os direitos que têm. Leis começam a ser aprovadas. Processos começam a ser abertos, cortando a cabeça de vários homofóbicos lunáticos. E, vez por outra, vejo até algum líder religioso proferindo algumas palavras em apoio à causa. Em apoio aos LGBTs. Em apoio a esta minoria. Que não é tão minoria assim. É, pessoas cheirosas, chegou a hora da luta. Chegou a hora de exigir os direitos, exigir respeito, exigir o que todo ser humano tem direito. Liberdade, igualdade, fraternidade. E, eu quero estar vivo para ver cair dos seus tronos esses falsos profetas que a todo momento quebram o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, pessoas cheirosas, esse foi um vídeo reflexão. Resolvi fazê-lo. Não era isso que estava programado. Porque chegou a tal ponto a idiotice de algumas religiões, a idiotice de algumas pessoas que se dizem fiéis seguidores da palavra, que não dá mais para ficar calado vendo as coisas acontecerem e não tentar fazer alguma coisa. E é incrível notar que, se vocês pesquisarem pela net e afora, vocês verão que os fiéis seguidores da palavra são violentos, agressivos, chulos nas palavras. Vamos refletir? Esse foi o vídeozinho de hoje. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês pensam a respeito. e até a próxima semana.